Olá pessoal, nesse minuto CXO eu vou falar sobre obras de xadrez. Há um autor, Jacobi Agardt, que eu já falei sobre ele aqui, sobre o livro Calculation. Ele tem uma série de livros. Eu estou lendo esse aqui, que já está no volume 2. É o volume 1 e o volume 2. Eu estou lendo o volume 2. Então, o Ataque Manual é um livro bastante grossinho e já passei pelo volume 1. E uma coisa curiosa, não sei se dá para vocês observarem aí, olhem os diagramas. Então, os livros modernos, eles trabalham com essa ideia, especialmente essa editora Quality, trabalham com a ideia de você estudar pelo próprio livro, sem ter que montar tabuleiro. Então, nesse local que eu mostrei, por exemplo, há cinco diagramas. As partidas que a gente estudava em livros clássicos, eles tinham um diagrama só, no máximo dois, naquelas posições mais chaves. Então, a ideia desses livros modernos é ter vários diagramas, porque você não precisa usar o tabuleiro. Então, esse livro é um manual de ataque. Tem volume 1 e volume 2. Eu estou lendo o volume 2. Então, é uma ótima sugestão para quem tem dificuldade para construir o ataque. Às vezes você tem boa posição e não consegue fechar a partida, porque tem dificuldade na mobilização das peças, desenvolver aquela habilidade para poder atacar o adversário. Então, esse livro é uma boa sugestão. Já é de um nível mais avançado. Não é qualquer jogador que poderia estudar esse livro. Tem que ter uma base, já de xadrez, porque já é um conhecimento mais avançado. Já tem que ter uma boa técnica para poder fazer o estudo desse livro do Agard. Então, manual de ataque, volumes 1 e 2, é a nossa sugestão nesse vídeo do Minuto CXO. Até o nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho